Olá alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Como passaram aí da semana passada? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências. Vocês já estão ali, olha só, com o caderno, o lápis, a caneta, a borracha, vocês já estão ali com os materiais ou uma folha de papel? Então tá, né? Quem está tudo prontinho já pode começar a anotar ali a data de hoje e nós estamos na aula de ciências. Eu vou dar um tempinho para que você se organize e faça as anotações e eu já volto. E aí 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 Porque nós vamos dando continuidade, não é verdade? Cada dia vamos acrescentando um pouquinho mais de alguns conhecimentos das ciências, tá? Então vamos relembrar um pouquinho. Vocês lembram dessa imagem aqui, olha, que nós falamos que o universo tem história? Lembram qual foi o início de tudo? Estão olhando ali? Observem essa imagem, olha só. Mais uma vez. Olha só, lembram do Big Bang? O Big Bang foi um evento, não é? Responsável pela origem do espaço e do tempo, não é? E daí da sucessão de eventos que a gente sabe até agora, que os cientistas estão ainda buscando. Vocês lembram também que nós falamos das viagens espaciais? Lembram dessas imagens do Sputnik 2, com a Laika dentro? Do Yuri Gagarin? E também da chegada à Lua? Estão lembrados dessa história, da linha, né? Que eu pedi para vocês fazerem, de toda a história das viagens espaciais? E lembram também que nós falamos, como é viver no espaço? Quem foi a primeira pessoa a viajar? O que é preciso para ser astronauta? Vocês estão lembrados dessas perguntas? E vocês lembram também que eu dei uma tarefa para vocês? que se você fosse entrevistar um astrônomo ou um astronauta, o que você perguntaria a ele? Lembram? Então, já comecei na aula passada respondendo algumas. Lembram? Se, por exemplo, a Terra parasse de girar, o que aconteceria? Lembram dessas perguntas? E hoje eu trouxe mais algumas perguntas aqui. Mas hoje quem vai responder para a gente essas perguntas é um astrônomo e professor, o doutor Marcelo Chapo. Ele é do Instituto Federal de Santa Catarina. E ele vai responder algumas perguntas, como se estivesse entrevistando um astrônomo. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Chapo, sou físico, sou doutor em física. Um prazer responder as perguntas de vocês. Que bom que são todos curiosos em relação à ciência, em relação ao nosso universo. A pergunta que eu tenho aqui é do Murilo, que pergunta Existe só um universo? Ou, na verdade, são vários universos formando um multiverso? Olha, ô Murilo, na verdade, até onde a gente sabe hoje, só existe o nosso universo. Em ciência, cada vez que a gente faz uma afirmação, a gente tem que ter como provar que essa afirmação é correta. Então, tudo que a gente afirma sobre astronomia não é o que a gente acha que acontece. A gente tem base, a gente tem fundamento em dados, em provas, em medidas experimentais que corroboram aquilo que a gente está falando. No caso do multiverso, a gente tem alguma... A origem disso tem a ver com umas teorias que não dá pra entrar muito aqui, chamada teoria de cordas, teoria da física quântica. Tem umas coisas assim que indicam essa possibilidade de haver um multiverso e que o nosso universo seja só um deles. Mas hoje, a gente não tem evidência, a gente não tem prova de que existam outros universos. Por enquanto, até onde a gente sabe, só existe o nosso. Mas, essa é uma grande pergunta. A gente está muito curioso também pra saber se existem outros universos. Uma pergunta que eu tenho aqui é da Mariana, que pergunta o que mudou no universo pra que o Big Bang surgisse? E o que é o Big Bang, imagino eu, né? Bom, essa questão é uma questão que está no centro das pesquisas atuais sobre a origem do nosso universo, tá bom? Mas, assim, a gente ainda não sabe dizer o que mudou no universo, veja, antes do Big Bang. O que tinha antes do Big Bang permanece ainda um mistério. Isso é muito legal porque essas respostas, o mistério, o não saber, não é um problema pra ciência. A gente está sempre querendo estudar mais, aprender mais. Então, o mistério não é frustrante. O mistério é motivador, anima a gente. Então, depende, inclusive, de vocês quererem fazer ciência, quererem fazer física, química, astronomia, biologia, pra desvendar os grandes segredos que a natureza ainda guarda. Mas, enfim, o Big Bang, assim que ele aconteceu, ele é uma grande expansão. A gente fala em explosão, mas não está bem correto. É uma grande expansão. O nosso universo está em expansão atualmente. Então, o Big Bang, ele marca o início dessa expansão. E outra coisa que acontece no Big Bang é o surgimento do tempo e do espaço. O tempo, como a gente conhece, a gente tem essa noção de que o tempo passa e o espaço, essa noção de comprimento, de volume que o nosso universo tem, isso surge com o Big Bang. A gente não tem como afirmar, isso é bem curioso, que o tempo, como a gente conhece, pelo menos, existia antes do Big Bang. E a gente também não tem como afirmar que o espaço existia antes do Big Bang. Então, o Big Bang, ele marca o surgimento do tempo e do espaço, ou pelo menos da forma como a gente conhece, e dá início a essa grande expansão do universo que até hoje ainda acontece. O universo continua se expandindo. Tá beleza? Então, em linhas gerais, bem simples, é mais ou menos isso. Pessoal, agradeço muito as perguntas de vocês. Espero que todos continuem curiosos, olhando para o céu e se perguntando sobre como é esse universo e como que tudo funciona, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. E aí, gostaram do doutor Marcelo, né? O professor Marcelo, ele é muito querido, gente. Então, e as perguntas, hein? Gente, a pergunta do Murilo sobre multiverso, vocês já imaginaram se existem outros universos? É muito incrível essas perguntas. E a Mariana falando sobre o Big Bang, o que existia antes do Big Bang. Vocês já pensaram nisso? Quantas coisas interessantes que existem para perguntar, não é? Lembra o que eu falei para vocês no início das gravações ainda, que o mundo se move por meio das perguntas, não é? A gente tem que estar sempre perguntando, questionando tudo o que vê, o que ouve, não é? É assim que a ciência é construída. Muito legal, hein? Parabéns. Nas próximas aulas, nós vamos continuar aí trazendo outras perguntas, tá certo? Pessoal, então vamos à nossa aula, né? O tema de hoje, nós vamos então, olha só, continuar o terceiro trimestre. Vamos ainda retomar um pouquinho o movimento de rotação da Terra, sobre as direções cardeais, aquela tarefa lá do gnomo, que eu passei para vocês, vamos continuar. E hoje nós vamos começar também falar de fenômenos cíclicos. Nós vamos começar a falar da Lua e as questões culturais ali sobre a Lua. Vamos dar início hoje a esse novo assunto. Vai ser bem fascinante. Vamos lá, então? E aí lembram, então, do movimento de rotação da Terra? Lembram dessa imagem aqui? Observem lá como que a Terra gira, né? De oeste para leste e como que isso faz com que ocorra os dias e as noites. Observem lá, ó. Então, a Terra, ela é inclinada e ela gira de oeste para leste. A parte clara é dia e a parte escura é noite. E aí vai girando e é isso que determina, então, os dias e as noites. Entenderam? Lembram disso? Então, agora, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Nós vamos fazer uma atividade, tá? Eu vou mostrar aqui algumas imagens e vocês vão observar a posição da Terra em relação ao Sol e vão escrever ali no caderno qual é o período do dia em que vai estar. Eu coloquei ali uma carinha representando você, como se você estivesse ali naquele lugar. Então, você vai ver que período do dia, que é, se é dia ou se é noite, se é tarde, se é manhã, e o que você estaria fazendo nesse período? Vamos começar, então? Vamos lá. A primeira imagem é essa daqui, ó. Olhem aí. Observem aqui. Então, essas flechinhas amarelas estão representando o Sol. E essa carinha vermelha representa você. Olhem lá. Em que período do dia você está? Dia ou noite? E que período da noite você está ali, ó? Está bem na madrugada, não é isso aí? O que você estaria fazendo neste período? O que você, normalmente, as pessoas estão fazendo, hein? Dormindo, não é? Entenderam? Vamos para a próxima agora? Vamos lá. Olha aqui essa imagem. Olha ali, ó. Os raios de Sol e você ali. O que está acontecendo ali? Observem bem. Que período do dia que é? Está amanhecendo, não é? O que você estaria fazendo? Levantando, se arrumando para ir para a escola, né? Se você estuda pela manhã, não é verdade? Agora estaria ali assistindo às aulas e tudo mais, não é? Acertaram? Vamos para a próxima, então? Aqui. Que período do dia é esse? Olha lá, estamos bem... O Sol está diretamente ligado ali. Seria? Que período do dia seria? Quase meio-dia, não é? Nesse período, o que você estaria fazendo? Com certeza ali, almoçando, se alimentando, não é? Acertaram ali? E agora mais uma imagem. Observem. E aí? Que período do dia seria esse? Olha lá, já está lá entardecendo, já está escurecendo novamente, né? Você estaria se preparando ali para a janta, não é? Se recolhendo, tomando banho, não é verdade? Então, o entardecer, não é? Anoitecendo. E agora, a última estaria novamente, né? Dormindo. Seria noite. É isso aí? Vocês entenderam? Como seria? Olha só, fica bacana, não é, gente? Pensar numa atividade como essa. O que a gente faz nos diferentes períodos do dia, né? Como nós nos organizamos em dependência do movimento de rotação da Terra. Não é? Nós temos uma rotina, né? Manhã, na hora do almoço, tarde, noite, não é? Assim, nós organizamos a nossa vida diária. Entenderam? E olha, vamos voltar àquela do movimento aparente do Sol. Lembram que daqui da Terra, então, nós temos a impressão de que é o Sol que está se movimentando. Mas, na verdade, é o movimento de rotação da Terra, tá? Quando nós olhamos para o céu, temos a impressão de que é o Sol que está se movimentando. Mas, na verdade, é a Terra, não é? Então, continuando, olha lá. O movimento aparente do Sol auxilia na nossa localização. Vocês estão lembrados que, com base na posição do Sol, que foram criados os pontos cardeais, né? Estão lembrados disso? Que a gente viu também nas aulas de geografia. A gente chama de pontos cardeais. Ah, mas será que são pontos mesmos, né? Pensa bem, não existe um único ponto norte, sul, leste, oeste. Se padronizou falar pontos, né? Mas, na verdade, esses pontos, né, eles apontam para uma direção, tá? Então, daqui para frente, nós vamos chamar de direções cardeais, tá? Veja bem agora algumas imagens que eu vou mostrar para vocês que vai desmistificar essa ideia de pontos cardeais, e sim direções cardeais. Então, olha aqui, ó. O Sol, ele não nasce e se põe sempre no mesmo ponto. Observe essa imagem aqui, olha só. Vocês estão vendo? São diferentes fotos, né, do nascer do Sol em diferentes épocas do ano. Então, observe lá, no dia 21 de março, o Sol, ele nasce bem no leste. Isso, né, ali. Daí, já no dia 22 de junho, ele está mais para o norte, né? Não que seja no ponto norte, mas ele se afastou um pouquinho, né, para a direção norte. Em setembro, o Sol, ele volta a se, a nascer no leste novamente. E em dezembro, no verão, ele está mais para o sul. Então, esse andar, né, do Sol durante o ano, é que dá a ideia de que não existe um único ponto. Por isso que nós falamos de direção cardeal. Esse espaço ali, ó, entre o dia 21 de março até 22 de dezembro, essa é a direção leste. A direção leste, tá? Não é um único ponto. Entenderam, gente? Agora, observe essa outra imagem aqui que vai mostrar o pôr do Sol, que foi feito, né, por uma pessoa. Ela tirou várias fotos do dia 21 de junho de um ano até a 21 de março do outro ano, tá? E observe que essas fotos mostram como o Sol se põe no horizonte, né, em diferentes pontos. Olhem aqui. Vamos lá. Então, vamos... Olhem aqui, ó. Observe que, né, foi colocado ali o número 1. Então, em junho, pode ver, o Sol, ele está se pondo bem naquele ponto lá, número 1. Quando é em agosto, ele já se deslocou um pouquinho mais para o norte. Olha lá. Está no meio do ponto 1 e do ponto 2. Perceberam ali? Depois, em outubro, ele já, olha, está mais um pouco para lá do ponto 2, mais ao norte. Em dezembro, ele está um pouquinho mais afastado ainda do ponto 2. E em março, ele já está voltando, olha, ele está bem no ponto 2 e vai, né, se a gente chegar até junho, ele vai voltar ali para o ponto 1 novamente. Vocês perceberam, então, o que eu quis mostrar para vocês é que não existe um único ponto cardeal, né, são direções cardeais. Então, nós podemos afirmar o seguinte, olha aqui, ó, no nascente, onde o Sol, ele aparece, né, lembra do Apolônio, né, que o Sol nasce como uma planta, né, gente, ele aparece no horizonte, na direção leste, porque dependendo da época do ano, ele está mais, né, mais ao sul. E no poente, nós temos a direção oeste. Eu vou dar um tempinho aí para você copiar essas duas afirmações, tá ok? Vamos lá. Vamos lá. Entenderam, então, quais são as direções cardeais, né? Então, a gente diz direção norte, direção sul, leste e oeste, ok? Então, vamos lá, ó. E vocês lembram na aula passada que eu também, né, falei com vocês sobre como podemos identificar essas direções cardeais? Vocês estão lembrados que nós podemos, então, localizar onde o Sol surge e apontar o braço direito para esse local. Ali será o leste. O braço esquerdo é o oeste, o rosto, a frente nossa é o norte e as costas, o sul. Eu vou aqui mostrar para vocês, olha, eu trouxe uma bússola aqui, olha vocês, né, conseguem ver uma bússola aqui? Então, a bússola, ela aponta sempre para o norte, né? Então, aqui eu vou deixar ela, ela está apontando, já calibrei ela aqui e ela está assim, ó. Então, o norte está aqui, ó, na minha frente, tá? Olha lá, está bem certinho, estou para o norte. Então, o braço direito, leste e o braço esquerdo, oeste e as minhas costas é o sul, tá? Então, aqui eu posso, aqui no estúdio, eu posso me localizar assim, ó. Legal, né? E você pode fazer isso ali na sua casa, claro que não precisa usar a bússola, vocês podem usar, então, onde, localizar onde o sol nasce, né? Braço direito, onde ele se põe o esquerdo, a frente o norte e atrás o sul, certo? Fazem isso ali, tirem umas fotos, né? E mandem para a sua professora como tarefa, não é? E lembram também, gente, que nós falamos na aula passada sobre o gnomo. Lembram disso? O gnomo? O gnomo é uma haste, né? Que fica, que possibilita a observação da sombra. Olhem ali, ó. Pode ser, né? Um cabo de vassoura colocado no chão, não é? Ou então, olhem só, lembram da tarefa que eu pedi para vocês construírem um gnomo? E daí, pode ser, né? Fixando qualquer ponto e marcar onde está o sol, a sombra, aliás, né? Da manhã e da tarde. Vocês fizeram essa tarefa? Então, olhem aqui esse modelo de gnomo que foi feito pela Helena, que é filha da professora Ana Carol, que está trabalhando aqui com a gente. Olha que bonitinho que ficou. Se você quiser fazer esse modelo, também fica jóia. Fixem lá num lugar e observem o passar das sombras e vão marcando em cada período do dia, marcando onde está a sombra, tá? Tem esse outro modelo aqui também, bem simples, que você pode fazer, ó, com uma folha de papel, um pedacinho de massinha de modelar ou qualquer coisa para fixar um lápis aí, ó. E aqui, gente, eu amarrei um fiozinho na ponta do lápis aqui, ó, para que a gente possa encontrar os outros pontos, as outras direções, tá? Então, você pode fazer assim, ó. Observem aqui. Então, você coloca esse gnomo lá no solo de manhã e marquem a posição, faz uma bolinha, um xizinho, aonde que está a sombra da manhã. Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer aqui um pontinho como se fosse aqui a sombra da manhã. E aí, com esse fiozinho aqui, eu seguro a ponta do lápis no fiozinho e seguro outro aqui e vou traçar aqui, olha só, uma circunferência, ó. Tá vendo? Olha aí. Vai ficar desse jeito. E aí, no decorrer do dia, eu vou marcar a sombra da tarde quando bate nessa circunferência. Vou fazer, vamos imaginar que aqui no estúdio nós não temos luz, né, de sol. Então, eu vou fazer uma marca nessa direção aqui, ó. Tá certo? Então, era isso que era pra fazer. Tá? Vocês fizeram aí? Se fizeram, parabéns aí. Mas agora, nós vamos continuar, tá? Então, é o seguinte. como a partir desse gnomo aqui, olha só, a pergunta é essa, ó. Como podemos usar essas informações pra saber aonde estão as direções norte e sul também, não é? Leste e oeste. Como é que isso aqui pode nos ajudar a entender qual que é o norte e qual que é o sul? Então, observe agora, né, essas animações que eu vou passar aqui pra você, tá bom? Vamos lá, ó. Então, a observação da sombra projetada pelo gnomo ao longo do dia mostra que ao amanhecer a sombra está bem longa. Olhem aqui, ó. Vão observando essa animação aqui, ó. Então, vamos lá, ó. No amanhecer a sombra bem longa, ao meio-dia tá bem pequenininha, depois volta a alongar-se e assim vai, olha só. Então, é mais ou menos essa ideia, né, que o gnomo dá. Tá certo ali, gente? Então, agora é o seguinte, prestem atenção aqui, duas coisas importantes. Olha lá. Primeiro, né, a primeira coisa. Nós sabemos, já, vocês já sabem, que o sol, ele aparece, ele nasce, né, na direção leste. Nós acabamos de falar. e vocês sabem também que os raios de luz, elas se propagam, eles caminham, né, eles andam em linha reta, tá? E a sombra de um objeto opaco fica do lado oposto da fonte de luz. Olhem aqui essa imagem, olha só. Então, ali tem a luz, tem um objeto ali, por exemplo, eu coloquei um cavalo, tá? E aparece a sombra do lado oposto da luz. Entenderam isso, gente? Agora, vamos tentar levar esse conhecimento lá para as questões do gnomo, tá? Então, observem aqui, vamos fazer uma atividade, vamos ver se você entendeu. Então, essa atividade, você vai observar as imagens das sombras e você vai identificar aonde está o sol, tá? Vamos lá? Então, olha só. Ao amanhecer, onde está o sol aqui e aonde está a direção leste? O que você acha? Pense bem, olha a sombra que fica do lado oposto, né? Então, o sol vai estar do lado oposto da sombra, olha lá. E essa, como é o amanhecer, então, é a direção leste. Entenderam aí, gente? Então, vamos lá. Daqui a pouco, você vai registrar tudo isso. Agora, próximo, e ao meio dia, onde estará o sol? Olha a sombra, bem pequenininha, né? Não temos sol a pino aqui em Curitiba, não, tá? A gente diz sol a pino em outras regiões, em outras épocas do ano, mas aqui a sombra fica bem pequena ao meio dia, né? Onde está o sol aí? Vamos ver, então? Olha aí, está bem, né? Na direção ali do, né? Perpendicular, quase que ao gnome, né? Vamos mais um pouquinho? E agora, ao entardecer, né? Está vendo? A sombra começa a se alongar novamente. Onde estará o sol? E agora, a direção oeste, né? Olha lá, então está oposto à sombra. Então, o sol está se pondo o entardecer no oeste. Entenderam isso? Então, agora, olhem aqui, ó. Eu quero que vocês copiem, então, registram essas imagens, né? Por meio de desenhos ali, onde que está o gnome, a posição do sol, a sombra e a direção cardeal. Eu vou dar um tempo aí para que você possa fazer esses registros e eu já volto, tá? e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conseguiram aí fazer o registro? Então, vamos continuar agora a nossa tarefa, né? Então, depois de marcar as direções leste-oeste, vamos tentar aqui um pouquinho mais e responder a seguinte, olha, pergunta. Como que nós podemos descobrir onde está o norte e o sul? Então, tem aqui uma atividade que eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção e depois vocês podem continuar ali e fazer no gnomo de vocês. Olhem aqui primeiro, prestem atenção, vou falar bem devagar para vocês irem anotando ali. Então, vocês têm, olha só, não se assustem, tá? Vocês têm ali, então, o gnomo e vocês marcaram ali, acompanhem aqui comigo, marcaram então a sombra da manhã, tudo bem? Depois, eu pedi para eu pedir para fazer a circunferência ali com o barbante, tudo bem? Daí, vocês vão marcar a sombra da tarde, né? Que bate também na circunferência. Tudo bem até aí, né? Que vocês já fizeram. Agora, olhem aqui, vocês vão traçar uma reta, tá vendo ali em roxinho? Que une os dois pontos da sombra da manhã e o ponto da sombra da tarde. E aí, nós já conseguimos, então, determinar o oeste e o leste, não é? Entenderam? Agora, vocês vão traçar uma perpendicular, olha só, uma reta que corta essa reta leste-oeste e que passa pela haste. Então, temos lá na frente o norte e aqui o sul. Entenderam aí, gente? Vou dar um tempinho para você copiar essa imagem aqui, tá bom? Já volto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, conseguiram fazer o registro? Não é difícil, né? Então, pensem, vocês unem as duas pontas da sombra da manhã e da tarde, juntam as duas, façam uma reta. Depois, traçam uma perpendicular entre as duas, na metade e ao norte e o sul, tá? Então, aí vocês conseguem descobrir quais são essas direções cardeais, tá? Vamos ver se vocês conseguem fazer e depois me mandam aí as imagens, tá? Então, vamos lá, ó. Apesar de ser um instrumento muito simples e antigo, o gnomo é muito importante para determinar as direções cardeais. Com precisão, hein? Um astrônomo ou qualquer pessoa que queira realizar medições das posições dos astros, agora, para observar o céu, por exemplo, precisa de uma boa marcação das direções cardeais, tá? Então, nós precisamos entender onde está essas direções norte, sul, leste e oeste. Então, vamos montar o gnomo? Isso eu quero ver, então, o trabalhinho de vocês. Combinado aí, gente? Então, continuem fazendo as tarefas, tá? E, gente, eu trouxe aqui também hoje uma leitura de um texto lá da revista Ciência Hoje das Crianças para aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo, tá? O texto se chama O Olhado Indígena Sob o Céu Brasileiro. Veja, eu vou ler para vocês, prestem atenção ali. Há cerca de 4 mil anos, os indígenas já percebiam que os fenômenos naturais se repetiam. O dia é seguido da noite, o mar sobe e desce constantemente, a época do ano em que faz frio o inverno é seguida daquela que as flores nascem, que é a primavera, depois vem a quente e úmida, que é o verão, e o período em que as flores caem, que é o outono, e depois tudo recomeça. Eles observaram que os ciclos são influenciados pelos movimentos aparentes do Sol e da Lua, ou pela posição de certas estrelas no céu, e não pararam por aí. Notaram ainda que tais ciclos influenciam o comportamento dos seres vivos. Isto é, conforme a época do ano, por exemplo, as árvores florescem, os animais procriam e os frutos germinam. A partir dessas observações, os indígenas procuraram definir o melhor momento para plantar e colher alimentos, caçar, pescar e até comemorar datas especiais. Então, criaram objetos com funções parecidas com as dos nossos relógios e calendários, para organizar tais atividades ao longo do seu ano. Pode-se dizer que o Sol foi quem mais despertou a atenção dos indígenas. A maioria das tribos brasileiras mede o tempo a partir do movimento aparente desse astro no céu, com um relógio solar. Feito de uma haste cravada verticalmente no chão, ele permite saber as horas pela posição da sombra projetada num terreno horizontal. O instrumento também permite identificar as estações do ano e as direções cardeais, norte, sul, leste e oeste, pela posição do nascer e do pôr do Sol, que varia ao longo do ano. Você deve estar curioso para saber como os indígenas medem o tempo à noite, sem o auxílio do Sol. Bem, de noite, um outro astro entra em cena, e é a Lua. Ela é o segundo corpo celeste mais importante para os habitantes da floresta. A Lua possibilita não só medir o tempo, como também saber a melhor hora para caçar e pescar. Quer saber como? Então, agora, ficaram sabendo ali, não é? Olha só, nós vimos que os indígenas, eles se orientavam e continuam se orientando pelo movimento aparente do Sol. Mas e a noite, né? O texto fala, e a noite? Como é que eles se orientam? Eles utilizam a Lua. Então, você quer saber mais sobre a Lua? Então, nós vamos começar a estudar a Lua, hein? Olha só, vejam as perguntas que eu vou começar para você pensar ali, ó. Você já observou a Lua hoje? Você sabe que fase, como que ela está? Quantas fases tem a Lua? Vocês já pensaram nisso? Alguém já falou? Lua nova, Lua crescente, não sei o quê. Você sabe o que é a tal da Lua vermelha? Essa imagem ali, ó, é uma Lua cheia, vista no céu, que ela estava com esse aspecto, é alaranjado, avermelhado. Você sabe por que a Lua, ela fica desse jeito? Como que acontece a tal da Lua vermelha, a Lua de sangue? Vocês já ouviram falar? Você sabe o que é a Super Lua? Você já ouviu falar nessa tal da Super Lua? Então, todas essas perguntas, né, que vai mover aí as nossas próximas aulas, tá? Mas antes eu queria falar uma coisa para vocês, olha só. A NASA criou essa data ali para comemorar a Noite Internacional da Observação da Lua. E todos os anos, tá? Todos os anos, se observa, existe a comemoração, isso no mundo inteiro, né? É um evento que é iniciativa da NASA, para as pessoas observarem o céu e a Lua, né? E fica sempre entre os meses de setembro e outubro. Ó, ainda dá tempo de nós observarmos aí e participarmos desse evento ali, que é a Noite Internacional de Observação da Lua. E é essa que vai ser a nossa tarefa. Olha aqui, ó. Então, a tarefa, eu quero que vocês observem a Lua, tá? Então, primeira coisa, vocês vão encontrar a Lua no céu, tá? Vamos ver aí se ajuda o tempo, não é? Tá meio chuvoso, meio nublado aí. Procurem durante essa semana, tentar observar pelo menos um dia. Se for possível, todos os dias, né? E fazer um desenho ou tirar uma fotografia da Lua. Tem alguns celulares que conseguem tirar fotos bem bonitas da Lua. Então, olha só, a tarefa é essa. Olha aqui, vocês vão colocar a data, a hora que vocês estão observando e registrar ali por meio de um desenho ou uma foto, tá? Vou dar um tempinho pra você copiar a tarefa e já volto. Tchau, tchau. 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 E aí, conseguiram copiar? Muito bem, eu quero, então, a observação da Lua. Gente, estamos chegando ao final. Gostaram da nossa aula de hoje? Nós terminamos, então, alguns conteúdos, movimento e rotação da Terra, do movimento aparente do Sol, as direções cardeais e iniciamos o conteúdo sobre a Lua, tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos continuar esses assuntos bem bacanas. Então, por hoje é só. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.